No domingo, o seminário de evangelismo acabou e eu e o meu namorado estivemos no shopping de tarde e eu falei, Espírito Santo, se eu tenho que continuar fazendo isso, com certeza tem alguém aqui que precisa ouvir uma palavra, precisa de alguma cura, precisa de alguma coisa. E quando eu estava orando, só vinha sabor na minha mente, sabor, e eu falei, meu Deus, tem tanto restaurante no shopping, o que eu vou fazer com o sabor? E as horas se passaram e eu estava com uma vontade muito grande de comer brownie, muito grande, muito grande. Eu nunca como doce em shopping, é estranho. Eu fui na loja de brownie, compramos, comemos e uma moça serviu a gente. E ela serviu a gente e aquela moça ficou gravada no meu coração e eu queria, deu uma vontade de falar de Jesus para ela, só que quando eu entreguei a bandeja, ela não estava mais lá. E nós fomos para a praça de alimentação e aquela moça não saia mais da minha mente. Eu falei, Espírito Santo, ele não está deixando ela sair da minha mente porque eu tenho que falar com ela. E eu falei para o meu namorado, vamos orar aqui por ela e vamos lá. E quando eu comecei a orar por ela ali, eu desabei, choro, sem motivo, eu não estava sentindo tristeza, não estava sentindo nada, simplesmente as lágrimas começaram a sair dos meus olhos e eu disse, essa é uma confirmação de Deus que eu tenho que ir lá. E eu fui lá e eu esperei ela voltar e eu falei, não sei como eu vou contar isso para você, mas o Espírito Santo mandou eu voltar aqui para falar com você. E quando eu falei isso, o olho dela já começou a encher de lágrimas. E o Espírito Santo começou a usar a gente para pregar para ela, porque até então a gente não sabia nada do que a gente ia falar. E eu vejo isso na Bíblia, que Deus, Jesus dizia, que a gente não tem que se preocupar com a gente, vai falar, é o Espírito Santo que fala. E realmente, eu tenho ouvido isso, porque eu nunca sei o que eu vou falar quando eu chego nas pessoas. E o Espírito Santo começa a falar através de nós, é algo tão incrível. E nós começamos a pregar para ela. E eu contei para ela a parábola da ovelha perdida e disse que Jesus tinha ido atrás dela naquela noite. E nós oramos por ela e a glória de Deus desceu naquele lugar, uma presença muito forte, numa lojinha pequenininha no shopping. E Deus veio naquele lugar e ela chorando muito, e ela disse que tinha marcado para fazer uma besteira muito grande no dia seguinte. E eu falei, não, Jesus veio te buscar hoje, Ele quer você de volta para os braços dEle, você quer entregar a sua vida para Jesus de volta? Definitivamente. E ela falou, eu quero, não tenho como fugir do amor desse Deus, Ele está me cercando de todos os lados. Já mandou gente no ônibus falar comigo e agora mandou vocês. E, nossa, nós estávamos pulando do shopping, foi muito tremendo. E, nessa semana, após o seminário de evangelismo, eu fui no shopping outra vez, numa quinta-feira, com o meu namorado também. E ele disse que quando estava orando de manhã, ele viu um olho com um cílio muito grande, muito grande. E nós fomos numa loja, porque eu tinha que trocar uma roupa, e eu estava lá a tarde inteira, não gostava mais ficar lá. E até que ele viu uma vendedora com um olho que Deus tinha mostrado para ele, e Deus falou para ele, é ela mesma. E ele começou a se tremer todo, e ele ficou com medo de falar. E eu falei, não, a gente não vai sair daqui sem você falar com ela. E nós falamos com ela, e Deus usou ele para pregar para ela, e ela já era evangélica, só que Deus estava trazendo um conforto muito grande para o coração dela. E nós estávamos conversando em frente à loja, e quando uma outra vendedora lá de dentro veio e falou, vocês podem orar por todo mundo da loja? E a gente falou, claro, a gente pode. E Deus começou a me usar para falar com essa vendedora que tinha chamado a gente, porque ela estava desviada. E ela disse que os pais dela tinham prendido ela, a infância toda. E agora ela queria curtir as coisas do mundo, queria ir para a balada. E Deus começou a me usar, não eram as minhas palavras, e meu corpo começava a pegar fogo. E que tudo aquilo não ia completar a vida dela. Que quando ela caísse em si mesma, ela ia olhar para trás e ia perceber que tudo aquilo era vazio. E foi algo tremendo ali, Deus falou com as pessoas, e todos nós demos as mãos, e eu, meu namorado, os vendedores, em volta da loja, e oramos ali pela loja, oramos por eles, e foi uma bênção, e nós saímos pulando pelo shopping de novo. e nós saímos pulando pelo shopping de novo.